Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo este vídeo família E no vídeozão de hoje, tamo aqui mano, no anime Fighters Simulator, beleza? Tamo aqui galera, tamo aqui porque é hoje cara É hoje tudo ou nada, vou ficar triste, vou ficar muito feliz, eu não sei, eu tô, mano, eu tô ansitioso, tem uma tensão aqui no meu coração Sabe quando você tá com medo de uma parada e teu coração tá pesado mano, você não consegue dar uma respirada direito Aí você tem que fazer tipo Eu tô assim galera, eu tô mais ou menos assim, tô meio nervoso, tô meio traumatizado, eu não sei do jeito que eu tô, mas eu tô, entendeu? Então bora tá deixando aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos que vai tá ajudando demais, beleza família? Tô muito animado, tô ansioso, tô mano num negócio que eu não sei descrever galera, eu tô muito louco, tá ligado? Muito louco mesmo, e vocês não tão ligado, meu Deus do céu cara Tá, beleza galera, vamos lá, vamos lá Hoje a gente vai fazer o seguinte cara, hoje a gente vai tá aí mano, tentando pegar o Secret Shining, é isso mesmo galera O Secret Shining, é hoje, é hoje que a gente vai tá tentando, tomo com 26 frutas, tá? Só que é o seguinte, eu o que que eu, mano eu vou tentar 40, mano não vou botar 30 frutas tá galera? Eu não vou com 26, eu vou com 30 Tá mano, eu vou com 26, 27, 28, 29, 30, pronto Aí aqui, mano, a gente vai fazendo assim Até acabar tudo Pronto, pronto, 56, beleza Galera, tô meio ansioso, tá? Tô, mano, não sei do jeito que eu tô Mas eu tô, tá? Só que eu ainda não vou tá pegando o Secret Shine ainda, família O que que eu vou fazer? É, o Secret, ele demora muito pra gente tá um pando, né, cara? Ele demora, tipo, muito, 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 muito mesmo Se a gente colocar ele no Shine Então, basicamente, eu vou tá dando uma esperada aqui Beleza? A gente tem 78% de chances de dar bom E 21% de chances de dar muito ruim E se der ruim, eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito magoado Eu vou ficar, tá? Daquele jeito, mano Daquele jeito, família Só que eu vou tá dando uma mampada aqui primeiro, tá? Eu vou dar uma mampada Porque é urgente que a gente precisa É... Mano, eu tô muito ansioso, cara Vocês não tem noção do quanto nervosismo eu tô Mas, beleza Eu tô aqui, mano, com vários Miscolzinhos Que a gente precisa tá retirando já Tá, mano? Então, deixa eu tá dando aqui uma retirada nesses Miscol, família Porque é urgente Que a gente limpe aqui, mano Um pouco o nosso inventário, tá, mano? Eu já vou vim com a XPzinha, cara Vou até botar a XPzona ali, galera Pra tá funcionando Que a gente precisa urgentemente Liberei aqui um pouco, tá? Vamos tá colocando aqui Mano, eu... Eu... Não vou colocar... Não, eu vou colocar... Não, eu vou colocar... Ai, tô nervoso Tá, não vou colocar... Não, eu vou colocar assim, galera Que eu quero XPzinha Beleza Eu fiz o novo Taui Defense Fiquei 40 minutos no Taui Defense, tá, galera? 40 minutos Peguei 38 aqui, ó 36 bilhões Nossa, mano Foi muita coisa Muita coisa É o seguinte Eu vou tá liberando aqui Mano, eu já vou usar tudo aqui, mano Tô nem aí Vai o dinheiro todo embora E só vamos, galera Só vamos Vamos tentar esse bagulho aí É o seguinte Já tá liberado Então eu já vou tá colocando aqui, ó Fuse, select Select Fuse E vai, mano Já foi pra 202, galera 202, tá? Nossa Senhora Já vamos dar aqui Uh, já veio o Miscolzinho aqui Humilda Cara, eu meio que vou ter que tá um pouco dividindo, né, família? Porque eu não posso tá dando certeza Que a gente vai tá conseguindo pegar É... O nosso Secrets Shine Então eu vou dar uma dividida E, cara Quando eu achar que tá bom aqui A gente corre, tá? A gente corre literalmente pra tentar fazer esse Shine Eu não vou esperar os 30 minutos, tá? Vou ficar aqui, mano Pelo menos em 15 Vou aumentar um pouco o levelzinho dele Beleza? Que vai ser bastante importante pra gente, galera Nossa, mano Dinheirinho aqui vai voar Vai voar Mas eu tenho fé que a gente vai pegar esse Secrets Shine, família Só deixa eu dar uma empada aí nele Senão vai ficar muito difícil de tá um pano depois Depois eu vou deixar 7 dias aí, mano Eu acho Na incubadora, beleza? Então bora que bora, galera Eu confio Eu confio em fadas Galera, eu não tô aguentando de ansiedade Não tô aguentando de ansiedade de forma alguma, beleza? Então o que que eu vou tá fazendo? Cara, eu já vou direto Só vou dar mais aqui o... O... O girinhozinho aqui, mano Pega o level 207 aqui Pronto 207, beleza Ai, meu Deus do céu Tá, mano O Maxi Open Ten Já tá 207, né, mano? Esse cara aqui Ai, não tá, mano Vamos botar ele aqui 207, então Maxi Open Beleza Vem Mano, não vem nem místico Meu Deus, tô passando a fome da fome Beleza, galera Cara, eu vou tentar logo, tá, galera? Eu vou tentar logo porque é o seguinte É... Depois não vai ter mais jeito, tá ligado? Depois não vai ter mais jeito Mano, vamos tentar Vamos tentar logo, galera Ai, meu Deus do céu Não me faça ficar triste Pelo amor de Deus Mano Ai, não é que... Tô passando mal, galera Sério, eu tô passando mal Tô passando mal Eu tô passando mal Ai, mano Tem que ser dessa vez Vai, une equipe Equipe Vai, mano Mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos, galera Vamos Vai Vai, mano Por favor Por favor Mano Por favor Por favor Vai Ai, pô Ai Caraca, moleque Vamos, galera Foi Foi Caraca, moleque Ai, que sensação horrível Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Jesus Cristo Mano Eu acredito mais ou menos Mas nessas horas vai tudo Né, família Eu acredito mais ou menos Mas nessas horas vai tudo Tá aí, galera Com o meu primeiro Segue de shine, cara Meu Deus do céu, galera Eu vou chorar Ai, meu primeiro shine Meu primeiro shine, família Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz É meu primeiro shine Olha ele aqui Ai, Zeus Eu te amo, Zeus Meu Deus do céu, galera Eu tô muito feliz Eu sei que não tem noção disso Calma Meu Deus Tá, preciso respirar Beleza, família Já foi Já foi, tá O que que eu vou fazer agora, mano Vou tacar ele aqui Dez dias, tô nem aí Vou tacar ele na cubadora Por dez dias Dez dias, tá bom? Tá bom dez dias? Mais ou menos? Menos, né Acho que sete Acho que sete tá bom, né, galera Pô, galera Eu nem ia mostrar pra ele aqui Pra vocês, né, cara Se liga, toma aí Olha aí Mostrando aí Um, dois Três Caraca, ele tem quatro, mano Calma aí Deixa eu botar o HD Que eu sempre tiro Eita, prio Nossa, olha como que ele vai dando dano Meu Deus Um, dois Ele tem quatro ataques Quatro Aí, ó GG, família Nossa, mano Nosso primeiro século de rapaziada Ai, eu tô muito feliz, cara Eu tô tão sensuando Quanto eu tô feliz, galera Nossa senhora, mano Nossa senhora, família Eu vou tacar ele seis dias, cara Eu vou tacar seis dias ali na cubadora Tá, família? Enquanto isso, a gente vai farmando o outro, cara Nossa, ficou muito bonito, galera Nossa senhora, cara Eu tô muito feliz Nossa, ele Mano, ele sozinho Tá farmando muito rápido Tá ligado? Ai, vou botar ele seis na cubadora Vamos, vamos, tô muito feliz Ganhando Enquivadora, seis dias Vai Vaza daqui Vaza do meu deck Vaza Seis Conco bait Pronto, rapaziada Ele vai sair dali Muito forte E é isso que eu quero, mano Seis dias é os vídeos do alçar sua defesa e atualizar Né, não, galera Graças a Deus Espero que atualize Senão vai dar B.O. O que que a gente vai fazer agora, mano? A gente precisa aqui, mano Depois eu tenho que farmar mais, mano Pra gente fazer mais, galera Vou já dar o openzado aqui Beleza Ui, veio o Legendário China Ele pensei que era alguma coisa interessante Mas não era Deixa eu ver esse aqui sete Mano, esse aqui tá cinco Deixa eu selecionar esse aqui Vamos fusionar aqui, família Agora vamos aumentar o level aqui Dos nossos personagens, família Vamos aumentar o level pro nosso deck Não ficar tão fraco, né Pra gente conseguir Mano, umpar cada vez mais Eu fui lá, mano Fiquei quarenta minutos do negócio lá Não é normal ficar quarenta minutos, tá ligado? Quando ele sair da incubadora, galera Eu espero você tá com muitos shards, tá, mano? Seis dias pra gente tá falando os shards dele Então vamos aí, mano Vamos, vamos, vamos Vamos jogar videogame, rapaziada Bora, galera Eu já tô dando aqui, mano As últimas giradas, tranquilo? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu As últimas giradas Tu tá, tá, tudo tá Eu dei uma equilibrada aqui, mano No levels dos meus personagens Que tava precisando, né, cara? Porque, meu Deus Tavam com um levelzinho muito baixo Então eu vim aqui Só pra dar uma aumentada nesse levelzinho Nossa, mano Eu consegui pegar aqui um shine místico Tá, galera? Enquanto eu tava girando aqui Abriu bastante místicos Então, é Tá calibrado Tá calibrado, família Nossa, mano Esse aqui, deixa eu dar uma fusionada No século Que eu quero ver Quanto que vai ficar o poder dele Vá, por cento e noventa e oito Deixa eu ver se passou Enquanto e oito E ainda não passou, cara E nem deve passar, né, cara? Esses personagens aí São muito fortes, cara É muita doideira Ainda não peguei um século Tá? Só peguei o... Nossa, mano Peguei bastante místico até Fiquei bem louco Eu quero tá aproveitando, família Pra gente tá conseguindo Girar o máximo possível Nesse evento de XP E de luck, tá? Mano, isso aqui tá sendo muito bom Inclusive Eu tô com um Miscozinho ali Com Genus 3 Genus 3 vai dar muita XP extra Pra gente Então eu tô pensando em colocar esse Como um craftável Um Misco craftável, tá? Que assim a gente consegue Compar o nosso personagem Muito mais rápido ainda Então, mano Vai ser muito mais XP Então eu tô pensando em fazer isso Eu quero pelo menos Vamos pegar mais alguns Shinezinhos aí Vamos ver se a gente vai ter sorte, né galera? Eu espero que a gente tenha Senão vai ser triste Ou tô esperando, né? Que apareça algum Misco Com uma passiva Mística Que vai ser muito bom Pra gente também, tá? Acho que aqui Vai ser a nossa última rodada Então levemente triste Levemente magoado Que vai ser as últimas, tá? Eu dei uma equilibrada aqui No levelzinho Só pra ficar Com um pouquinho de DPC ali Mais ou menos Entendeu? Meu foco é aumentar em geral Por enquanto Ai meu Deus do céu Deixa eu ver aqui, mano Pronto Acho que aqui eu já consigo, mano Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu colocar logo Esse aqui no level Cento e pouco Eu tenho até que ver, mano Se esse aqui vai ser maior Ou menor, né cara? 198, 199 Acho que não vai ser tão forte não, mano Ela aqui continua sendo muito forte Que daí, Deus Toma Aumenta aí Mais um miscouzinho Pra coleção, família Essa é a verdade Pronto Botei tudo aqui Level 200 Aparente aumentando aqui, mano O nosso DPC aqui, mano Vai aumentar o DPS Vai aumentar tudo Ih, mano Acabou tudo, galera Acabou, acabou, acabou Então é aquilo que eu tava falando Pra vocês, mano Agora Caraca, mano Eu criei no lado errado Se liga Agora, mano Nosso DPS aqui, mano Nosso DPC Vai tá aumentando bastante A gente vai conseguir Bater mais forte, né? Ainda mais quando vier os eus, né família? Só que a gente ainda tem que fazer O craftado E claro Ainda pegar bastante Shard Pra gente tá utilizando, hein? E focar, mano E pegar mais Secretizinho Shard, tá? Vai ser importante pra gente, família Só que olha aqui, mano Eu tenho muito personagem Com Mano Com passivazinhas aqui, né? A gente tem aqui, mano Cadê? Dois A gente precisa de mais três, né família? Então eu não sei se a gente consegue Com as místicas aqui Eu vou farmar aqui, né? Mano Muita coisa pra gente tá fazendo Tô meio perdido, tá? Tô meio perdido, família Mas a gente vai indo Ai Eu tenho que pegar mais Shard Místico, galera Vai ajudar bastante a gente Eu quero Tô de olho nesse cara aqui, ó Tô de olho nesse cara Com o Genos aí, mano O level vai aumentar muito mais rápido Então, mano Isso aqui vai ser muito bom, tá? Ó Já derrotou aqui, mano A gente vai conseguir derrotar muito rápido Família Nossa, tô muito feliz, mano Tô muito feliz mesmo, cara E a gente limpou bastante também, né? A gente pegou bastante tokenzinho aqui, mano Multi Open Que ajudou bastante também Ai, meu parceiro 56 aqui A gente usou 30 com 70%, né? Então, cara Eu consigo basicamente Com 30, 30, 70% Eu consigo fazer dois Místicos Shine, basicamente Mas a gente vai estar esperando aí, cara Nossa, mano Tô muito rápido, cara Tô nem vendo, galera Ai, meu parceiro do céu Tá muito rápido isso aqui, cara Deixa eu ver se o nosso DPS Já aumentou ainda não Vai aumentar quando os EOS vier, galera E a gente pegar passiva, né? A gente tem que pegar passiva também Papo, papo, papo Mas tô bastante instigoso, hein? Cara Eu espero que venha a atualização do All-Star Style e Defense Beleza? Hoje ainda Ou amanhã Ou já veio Eu não sei quando esse vídeo vai estar saindo Mas eu espero que venha logo Pra gente, assim Conseguir, mano É Ficar uma semana toda Jogando A New Fighters E ver o nosso potencial que vai ficar Beleza, família? E aproveitar, mano Esse evento de Lucky XP Pro Númer Pro também, mano Vai ajudar bastante a gente lá, família Mas bora que bora aí Que temos muita coisa pra gente estar fazendo É Eu só uso Esses Multi Open, galera Quando a gente tá com A continha aqui, tá? Quando eu Ah, mano Pior que eu tenho que aumentar aqui, mano Deixa eu aumentar lá com isso aqui Vapo Beleza Veio coisinha aqui Deixa eu aumentar lá com isso aqui de level Também Beleza Pronto Pra ficar forte aqui, galera Agora eu vou botar tudo pra vender aqui, ó Outseal Porque aí eu consigo aqui Coisar bastante Depois eu pego o dinheirinho Shinezinho aqui Normal também E é isso, galera Agora eu vou ficar rodando aqui Mato aqui E é isso, galera Bora que bora que Essa atualização Eu tô hypado, hein Like, comenta, compartilha Se inscreve no sininho Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um grande abraço Um beijo E fui, família Bora aí Muita coisa pra gente estar fazendo, hein Uh, lá, lá Tchau 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 Tchau